Oi meninas e aí tudo bem com vocês? Então o vídeo de hoje é um olhão preto gente, sim olhão preto Tentei fazer da forma mais fácil possível porque sim olhão preto dá muito trabalho pra fazer E esse vídeo lembrando foi pedido da Tami Gomes, então espero muito que você goste de flor assim como todas as outras que forem assistir Então é isso, se vocês já gostaram da ideia do vídeo já deixa o joinha aí pra me ajudar E se você ainda não me acompanha nas redes sociais eu vou deixar todas as linkadas aqui abaixo Então é isso e bora logo pro vídeo Bom gente, eu vou começar pegando essa palhetinha aqui da... eu esqueci o nome, tá, da Louis Sanse E vou começar, esfumando o meu côncavo com essa sombrinha aqui, marronzinha mais clara Lembrando que eu já tô com corretivo e pó em toda a minha pálpebra pra ajudar a fixação da sombra Então eu vou pegar essa sombrinha com esse pincelzinho aqui de sumar, aquele bem fofinho, bem gordinho Lembrando que esse aqui é de cerdas naturais E eu vou pegar ele e vou demarcar todo o meu côncavo aqui, ó Toda essa partinha aqui do meu côncavo, onde afunda, eu vou esfumar com esse marronzinho mais clarinho E vai ficar assim Agora eu vou vir com esse pózinho aqui, ó, que na verdade é um pó, mas eu vou usar como sombra Esse daqui da Dylos, ó, ele é o cor da Chocolate Ele é um tom de marronzinho quente, ó, ele tá todo despedaçado que eu deu bem no chão Então eu vou pegar ele com o mesmo pincelzinho, mas de uma quantidade bem pouca E vou esfumar da mesma forma em cima onde eu esfumei aquele marronzinho primeiro Só que eu vou levar ele um pouquinho mais pra cima Depois de ter esfumado todo esse marron, os dois marrons, né Eu vou vir com o lápis preto, lembrando que ele tem que ser bem macio pra poder esfumar Então eu vou usar o meu que eu vou usar é o Mega Impact da Avon, que é esse daqui E eu vou começar demarcando toda a raiz dos meus cílios, ó Vou começar com um traço na raiz dos meus cílios E vou começar a subir com esse lápis Eu não vou passar aqui do meu côncavo, ó, quando é essa partinha que afunda Então eu vou levar esse lápis até quando comece o meu côncavo Ó, gente, vai ficar assim, bem esquisita, assim mesmo Vou vir com o pincelzinho agora, vou utilizar esse chanfradinho aqui, ó Eu vou tentar esfumar o máximo que eu conseguir dessa borda desse lápis, ó Ó, depois de eu ter esfumado o máximo que eu conseguir do lápis Agora eu vou vir com o pincelzinho esfumar o mesmo do início E eu vou voltar com aquelas duas primeiras sombras de novo A mais clarinha primeiro e depois aquele marronzinho mais quente Então eu vou pegar e vou esfumar na borda desse preto aqui, ó Que tá todo marcadão, ó E vou começar a esfumar esse marrom aqui na borda desse preto Pra poder dar o degradê na maquiagem, ó Então eu vou esfumar todo esse preto do lápis Ó, depois dele todo esfumado vai ficar assim Agora eu vou vir com um pó Vou pegar um pó translúcido, mas pode ser qualquer pó que tu tenha aí E eu vou pegar ele com uma esponjinha E vou depositar abaixo do meu olho Porque como eu já tô com a pele pronta Se acontecer da sombra preta cair tudo abaixo do meu olho Vai estragar toda a pele Então por isso que nessa hora aqui Eu vou ficar parecendo um fantasma abaixo do meu olho, tá? Mas é assim mesmo O pó, meu Deus Ó, ficou bem branco, mas não tem problema Depois eu vou tirar só pra sombra não cair Vou vir com a sombra agora que seja bem preta Ou se eu for um fotão preto Ou se eu for um fixador Essa que eu vou utilizar é a da Dylos Essa que eu vou utilizar é a da Dylos É a número 34 E agora eu vou pegar um pincelzinho E vou utilizar um de precisão Esses bem pequenininhos, tá? Vou começar a pegar a sombra E vou começar a depositar em todo o meu conca Em toda a minha pálubra, na verdade Em cima de todo esse lápis Então todo onde tiver o lápis A gente vai depositar essa sombra preta Agora, depois de depositar Eu vou botar com o mesmo pincel E com aquele marronzinho mais claro Primeiro que a gente pegou pra esfumar E vou começar a esfumar aqui Nas bordinhas desse preto Que a gente acabou de depositar aqui Vou começar a elevar um pouquinho pra cima Não muito Pronto, gente Depois de ter esfumado todo Aquele marronzinho na borda do preto Então agora eu vou vir com o iluminador Abaixo da minha sombrancelha E eu vou utilizar o mesmo que eu utilizei na minha pele Pra iluminar Então eu vou utilizar esse Todo sujo Eu vou utilizar esse daqui da Dylos Esse aqui é só tampinha Mas ele é a cor 04, tá? Então eu vou pegar esse mesmo pozinho Com o pincelzinho de depositar sombra Vou pegar só um pouquinho dele E depositar abaixo da minha sombrancelha A maior quantidade no arco da sombrancelha E o restinho que ficar no pincel Eu coloco pro ladinho de dentro dela Então, ó Depois de ter colocado o iluminador E aí abaixo da sombrancelha Pode ver que ficou meio marcadinho Eu vou botar aquele mesmo pincelzinho Só pra consertar aqui, ó Pronto Agora eu vou vir com um pincelzinho Pra poder retirar todo esse pó Que ficou abaixo do meu olho Que eu coloquei só pra não cair a sombra preta Pronto Agora que eu tirei o pó Eu vou vir com um delineador O delineador que eu vou utilizar É o que eu sempre uso É o da Avon, da linha Color Trend E eu vou fazer um delineado Fazer um delineado um pouco mais grosso Então eu começo sempre pelo lado externo aqui Puxar um traço reto E eu vejo se tá igual do outro olho No mesmo rumo, tá? Então eu vi aqui, tá certinho Então agora Eu venho aqui do cantinho do meu olho Fazendo primeiro um traço Rente a todos os meus cílios E aí depois eu venho engrossando esse delineado Bom, agora depois de ter feito o delineado Agora eu vou colar os cílios, ó Já medi meus cílios Já recortei também Ele certinho também no meu olho Eu vou utilizar essa colinha aqui da Duo Então eu vou pegar e passar um pouquinho de cola Aqui só na base dos cílios Enquanto a colinha seca Eu vou vir com o mesmo lápis de olho Que eu passei em cima E vou passar ele na linha da água Abaixo dos meus olhos E vou borrar ele um pouquinho Pra fora Eu não chego com o lápis até aqui no cantinho, tá? Pegar o pincelzinho de precisão Que eu tô utilizando Pra poder aplicar a sombra preta no côncavo Vou utilizar aqui o mesmo pincelzinho E vou começar a borrar um pouquinho Esse pretinho aqui, ó Feito isso agora Eu vou pegar o pincelzinho De aplicar a sombra Vou pegar aquele marronzinho clarinho E vou esfumar em cima desse preto Vou pegar também aquele outro marronzinho E vou esfumar também Em cima do preto E agora Depois de ter esfumado tudo Eu vou pegar o mesmo iluminador Que eu apliquei Abaixo da minha sombrancelha Eu vou pegar o pincelzinho esponjinha E vou pegar um pouquinho desse iluminador E vou debostar aqui no cantinho interno Dos meus olhos, ó Pra dar um ponto de luz aqui Depois eu venho com o meu dedo mesmo E dou um batidinho aqui em cima Pra poder tirar todo o excesso Feito isso, gente Agora eu vou passar uma camada de rímel Tô utilizando esse daqui Da linha Colortrend da Avon também E nos cílios inferiores também Agora eu vou pegar meu cílio, gente E vou colocar ele no centro dos meus olhos, ó E vou vir aplicando com a mão mesmo Que eu acho bem mais prático Do que a pinça, tá? Se você ainda não viu o vídeo De como ficar esse esponjista Eu vou deixar linkado aqui abaixo, tá bom? Então, ó Depois que eu Coloquei os cílios Eu vou deixar ele secar um pouquinho Pra ele poder fixar melhor, tá? E o batom, gente Que eu utilizei Foi esse batom aqui O Caputino Pra mate da Avon Que é essa coisinha aqui de boca Bem clarinho, ó Então ele nem aparece muito Então eu optei por usar esse batom aqui Porque eu queria uma coisa mais neutra mesmo Agora, gente Eu vou vir com o rímel O mesmo rímel de antes E vou passar uma camada Nos meus cílios superiores Pra mim Os meus cílios naturais Com os pochiços Então é isso, gente A maquiagem de hoje foi essa Um olhão preto Lembrando que Essa maquiagem foi pedida Da Tami Gomes Então Um beijão, tá flor? Então é isso, gente A maquiagem de hoje foi essa Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostarem Deixa o joinha aí embaixo Então é isso Se você ainda não é inscrito No meu canal É a primeira vez que você me vê por aqui Prazer, meu nome é Rainha Carvalho E aqui no meu canal você Encontra dicas, tutoriais E várias outras coisinhas Então é isso Muito obrigada Que vocês tenham assistido esse vídeo Então um beijo E até a próxima Tchau